Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou falar de cachorro e comportamento canino. Quem nunca teve um cachorro que lambeu o pé do dono? Tu, por exemplo, tem um cachorro que lambe o teu pé? Comenta aqui. É disso que eu vou falar no vídeo de hoje. O que significa esse comportamento? Tu deve te preocupar? Esse comportamento pode ter muitos significados. E eu vou te falar todos eles. Pra te saber se tu deve te preocupar ou não com esse ato do cachorro lamber o teu pé. O que isso significa? É bom? É ruim? Posso deixar meu cachorro lamber o meu pé? No vídeo de hoje tu vai saber tudo isso. Então assiste todo o vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Deixa aquele like pra que a gente faça mais vídeos interessantes como esse. E compartilha com todo mundo que tem um cachorro. Porque eu tenho certeza que em um momento ou outro isso aconteceu na vida do dono do cão. Te inscreve no canal pra te não perder nenhum super vídeo de comportamento canino que tá chegando. E não deixa de ver a nossa playlist. Nessa playlist de comportamento canino, tu vai ver muitos problemas que tu vai solucionar entre você e o teu cão. Eu tenho certeza que essa playlist vai te ajudar. Então pessoal, muitos são os motivos que fazem o cão lamber o nosso pé. Eu vou te listar alguns deles. O primeiro deles é o cão lambe o teu pé pra demonstrar que te ama. Pra demonstrar o afeto que ele tem por você. Como uma demonstração desse carinho. Então nesse caso, como ele lambe uma vez ou outra, não há problema nenhum dele lamber o teu pé. Agora tem o segundo motivo. Esse tu deve te preocupar um pouco mais. Pode ser um motivo de ansiedade. Isso mesmo. Se tu percebe que ele lambe mais compulsivamente, com mais frequência, pode ser que ele está tendo uma ansiedade. Então você tem que dar mais exercício pra ele. Verificar se ele não tem uma ansiedade de separação. Se ele não tem até alguma fobia. E também caprichar no enriquecimento ambiental do cão. Nesse caso, quando é compulsivo, daí você deve se preocupar e verificar se ele não está ansioso demais e tratar esse problema psicológico que o teu cão deve estar tendo. O terceiro motivo é, ele quer sentir o gosto da tua pele. O olfato do cão, tu sabe, é muito, muito aguçado. Tem milhões de receptor de odor. E às vezes ele pode sentir um cheiro ali, ir pra tua pele e lamber por esse motivo. Nesse caso, tu também não deve te preocupar. Agora vem a grande pergunta. Eu posso deixar ou não o cão lamber meu pé? Tem os puritanos de plantão. Aquelas pessoas que têm uma preocupação muito grande com a saúde. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, só estou comentando. Elas dizem que a gente nunca deve deixar o cachorro nos lamber. Porque a boca do cachorro tem inúmeras bactérias que podem prejudicar o ser humano. Eu que sou cachorreiro aqui, os cachorros me lambem. E nunca aconteceu nada comigo. E eu acho que é assim também na maioria das casas. Se a gente fosse se assustar com as bactérias que tem na boca do cão, eu acho que a gente estaria já perdido. É claro que a gente tem que ter o bom senso, pelo menos na minha opinião. Uma lambida ou outra não vai nos fazer mal. Mas a gente não vai dar língua pro cachorro e deixar ele lamber. Porque tudo tem que ter um equilíbrio, concordam? Comenta aqui, o teu cão lambe muito o teu pé? Tu deixa ele lamber ou não deixa? Dá aquele like maroto, compartilha com todo mundo que tem cachorro e te inscreve no canal. Porque tem cada vídeo chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro...